Tanta gente ao meu redor Mas eu me sinto só O tempo me ensinou Que a vida não tem nó Só pra ver o horizonte Eu em pé e o meu suor Melhor de mim eu dou Eu vou Conquistar o que é meu E sempre que olhar pro céu Pedir adeus pra todo poderoso Que proteja os meus Eu sei Que eu não sou perfeito Mas todo mundo tem Direito a um troféu Eu trabalho o dia inteiro Pra vermos o pôr do sol Desenvolvemos em mundos Pra vermos o pôr do sol Eu dou tudo para os meus Verem o pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol Eu trabalho o dia inteiro Pra vermos o pôr do sol Desenvolvemos em mundos Pra vermos o pôr do sol Eu dou tudo para os meus Verem o pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol Minha vida é uma tela na qual Eu pinto igual ao Picasso Destino é duro Mas diamante corta aço A vida é um filme E o meu papel eu não sei Só sei que no fim do dia O que mais importa é o teu abraço Deixo a ver os nossos pares Deixo atento no que eu faço Eu testemunho do que eu passo E só por isso não me canso Nunca grito felicidade Porque a inveja tem som no led Não tenho medo de nada Porque só temo quem deve Eu trabalho o dia inteiro Pra vermos o pôr do sol Derrobo fundo em mundos Pra vermos o pôr do sol Eu dou tudo para os meus Verem o pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol Eu sei que eu não sou perfeito Mas todo mundo tem direito a um troféu O pôr do sol Eu trabalho o dia inteiro Pra vermos o pôr do sol Derrobo fundo em mundos Pra vermos o pôr do sol Eu dou tudo para os meus Verem o pôr do sol O pôr do sol E o pôr do sol Eu dou tudo para os meus Eu dou tudo para os meus Eu dou tudo para os meus